Quanto tempo faz que a gente se deixou E o nosso caso de amor já acabou Me faz falta o seu amor Vem Prometo nossas noites não serão as mesmas Esqueça aquele frio que você passou O inverno acabou E se por acaso eu não sorrir Venha com jeitinho, faça carinho em mim Que esse sorriso é só teu Agora vai ser eu quem vai te achar Não precisa mais me procurar Que a brincadeira acabou Eu sei que a gente ainda vai se encontrar Eu sei que isso vai acontecer um dia Eu sei que a gente ainda vai ficar tão forte Eu sei que você vai querer voltar Eu sei que a gente ainda vai se encontrar Eu sei que isso vai acontecer um dia Eu sei que a gente ainda vai ficar tão forte ao ponto de você se apavorar Eu sei que é o nosso amor Eu sei que a gente ainda vai se encontrar